Com bastante humildade e trabalho árduo, a Academia de Tênis Kikush Villas Club tem se tornado cada vez mais visível aos olhos do continente e do mundo. A título de exemplo foi a 3ª edição do Open Kikush, a 1ª de cariz continental, televisionada em live streaming, cuja média de seguidores conectados por dia foi de 500 pessoas por jogo e o alcance ao longo dos 4 dias de prova foi de mais de 9 mil pessoas. Bem, contas de lado e vamos ao jogo. O pódio foi dominado por angolanos que ficaram com 4 lugares dos 6 possíveis. A angolana Gabriela Martins ficou na 3ª posição na classe feminina, tendo a suanesa Kelebo Hillemonaio ficado na 2ª e o troféu de 1ª classificada foi entregue à zimbabueana Rufaro Magarira, que bateu o oponente por 2-7 a 0 com parciais de 6-2, 6-1. No final, Magarira falou em meta cumprida. Nos masculinos, o pódio foi totalmente dominado por angolanos. Na 3ª posição ficou o atleta da Jaquiza, que evolui na África do Sul, Emerson Kitomina. No 2º lugar, esteve o menino prodígio de apenas 16 anos de idade, que é 16º do ranking continental geral e 9º no ranking sub-16. Daniel Domingos é atleta do Kikus Vilas Club e atualmente está a evoluir em Portugal na Academia Felder. O campeão foi o também angolano de 25 anos de idade, que reside na Alemanha, atende pelo nome de Chris André, que venceu o adversário por 2-7 a 0 com parciais de 6-4 e 6-2. No seu depoimento final, Chris não deixou de parabenizar a organização, a Academia em particular, pela belíssima infraestrutura, o trabalho levado a cabo, bem como festejou a conquista com familiares e amigos. Para o diretor da prova, foi o Open muito bom. Muito bem disputado. João Almeida adiantou, por outro lado, que a intenção é colocar esta prova no calendário da Federação Internacional. Estamos contentes enquanto organização, estamos contentes enquanto Kikuschi. Esperamos que no próximo ano isso possa fazer parte do calendário da Federação Internacional. Esta é a nossa meta. Os desafios são muitos, mas neste momento, com relação a esta prova, nós vamos tentar, junto à Confederação Africana de Tênis, junto à ITF, fazer com que esta prova, o próximo ano, entre já no calendário do tênis mundial. Porque temos capacidade, mostramos aqui que temos capacidade, modesta parte. Por quê? Porque nós estamos a receber o feedback não só dos intervenientes dessa festa, mas também da própria Confederação Africana, das distintas federações africanas. Isso encoraja-nos a continuar a trabalhar. Já o diretor da Academia Kikuschi Vilas Club, Francisco Barros, enalteceu o esforço e entrega dos atletas, reiterando continuidade no bom trabalho, até aqui realizado. Bem, a avaliação que nós podemos fazer dos nossos atletas é satisfatória, porque nós jogamos, representamos com o nosso jogador, a equipa nossa é muito jovem, com jogadores de 16, 15 anos, o Daniel 16, o Justino com 15 anos, depois tivemos o Fernando André com 22 anos, penso que foi bom, podemos caracterizar como positivo, uma vez que tivemos um finalista, com 16 anos, num torneio sénior, penso que nós estamos satisfeitos. Kikus Vilas Club realizou com êxito durante 4 dias a 3ª edição do Open Kikus, a 1ª de Carize Internacional, com a participação de mais 6 países da região estral do continente berço. Refira-se que pela primeira vez na história de Angola, uma prova de tênis foi televisionada por completo em live streaming, numa transmissão da TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo, conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.